Faz aqui agora, eu sempre gosto de fazer isso aqui galera, quando passa meio giradinhas, alguma coisinha, eu gosto de colocar bet de 40, 35, eu vou colocar bet de 40, só que agora eu vou girar normal, entendeu? E fale pessoal, beleza? Tamo aqui hoje pessoal, novamente hoje galera, tamo aqui com vocês novamente no tigrinho, porque hoje eu vou aplicar algumas estratégias muito bravas aqui galera no tigrinho E já quero avisar pra você rapaziada galera, amanhã aqui no canal, às 7 da noite, vai tá saindo um vídeo muito top, aonde eu vou pegar as estratégias dos inscritos cara E a estratégia que funcionar, o cara que fazer a estratégia funcionar, vai ganhar 500 no Pix, aonde que eu faço pra participar espigão? É só você deixar o like nesse vídeo e entrar lá no meu grupo, no telegram, que tá aqui nos comentários fixados desse vídeo, fechou rapaziada? Ó, tamo no tigrão hoje aqui rapaziada, e é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, então, vamos entrar com a betzinha aqui de 5 no tigrinho Que hoje é um negocinho alavancar essa banca que tá baixinha, vai gastar 150, bota 30 giradinhas, sem medo e sem mãe Galera, já lembra aqui que esse jogo é pra entretenimento e diversão, é pra maior de 18 anos, não vão colocar aquilo que vai te fazer foto Se você pode quebrar a cara, beleza? Jogue com responsabilidade, beleza rapaziada? Ó, tamo no tigrão Galera, betzinha de 5, se você pegar a carta vermelha, ou qualquer carta aí, eu falo que dá uma boa, cara Querendo ou não, betzinha de 5, rapaziada, é uma betzinha muito boa Boa, isso no tigrinho, porque é uma betzinha que ela dá metade das betzinhas altas Então assim, vai ter um pouquinho mais possibilidade de pegar, porque muita gente joga com betzinha de 5 também Então tem uma possibilidade maior de pegar alguma coisa aí, ó A gente não pegou nada, vou colocar então mais 30 giradinhas Só que agora eu vou ser um modo turbo, tá galera? Então eu só vou no normalzinho que vocês podem ver E rapaziada, vocês vão aqui no comentário e vocês comentem aí, rapaziada Quanto, o máximo que você já forrou no tigrinho, cara Comenta aí se você já forrou, se você já tá perdendo Como tá sendo sua semana no tigrinho, já que semana passada foi como E tá entre semana como, cara? Comenta aqui nos comentários, beleza? Porque é o seguinte, agora a gente vem aqui e fala o seguinte, então aqui agora Bota o modo turbo, já conectou E agora é a hora do tigrinho jogar a carta Agora é a hora de mandar a cartola, galera Já vou lembrando vocês que esse jogo aqui, ele dá Dá pra ganhar? Dá pra ganhar sim, galera Só que eu recomendo o seguinte pra vocês, cara Quando ganhar, mete o pé Porque tem muita gente jogando E se você pegar uma cartinha boa, conectou, forrou, cara Galera, não vale a pena tentar mais Mete o pé, fica um tempo sem jogar Volta depois Pega o que você ganhou, usa pra você, entendeu, cara? Não fica tentando ganhar, ganhar, ganhar Só que você quebra cara Agora, rapaziada, bora botar 100 giradas E a gente vai aqui, ó, gastar quentão Só que não vai, o tigrinho vai jogar a cartinha Tem um mente exato nesse jogo Que ele joga a carta, olha lá, galera Tem um mente exato que ele vai jogar a cartinha A gente foi duas vezes de 30 giradas Com a bet de 5 Não mudamos a bet E agora colocamos 100 giradinhas Agora é a hora do tigrinho fazer a parte dele Agora eu não sei qual carta ele vai jogar E ainda tem aquela possibilidade de não conectar ainda, né? Jogou, 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 jogou Jogou a laranja, galera Bora, tigrão Faz a boa pro espigão Bora, tigrão Faz a boa pro espigão Vai, tigrinho, vai, tigrinho Conectouro 150, galera Tão vendo aí, né, galera? Ele vai jogar mais uma É isso que eu tô falando pra vocês Tem um mente exato, rapaziada Que ele vai jogar a cartola Então já esbagaça no like Pra você ter mil anos de sorte em tigrinho Entendeu? E galera, já quero dar o sim também Lá no meu grupinho no Telegram A quinta pessoa A entrar a partir de agora Eu vou chamar ela no PV E dar cenzão de banca Se você não tá lá Entra agora Mas antes Deixa o like nesse vídeo Fechou? E é o seguinte, rapaziada Eu vou tá deixando aparecer pra vocês nesse vídeo Eu vou falar uma palavra-chave Essa palavra-chave que eu vou falar nesse vídeo aqui É o seguinte Eu vou falar uma palavra-chave nesse vídeo A pessoa Pessoa no Telegram no PV Comentar a palavra-chave Vai ganhar 50 em banca Beleza, rapaziada 50 no Pix Então assista até o final Deixa o like Compartilha Fechou, rapaziada? E já já eu vou falar a palavra-chave pra vocês Ó Vamos lá Tá aqui com 41 giradinhas Também né Com quentão de banca Tá suave, tá de boas Entramos com 800 Tá tranquilo Não vamos acelerar o coração Pra gente não quebrar a cara do tigrinho Rapaziada Então vamos lá Ó Acho que agora ele vai soltar uma cartinha, né galera Chegou nas 30 giradinhas O que a gente faz aqui agora? Eu sempre gosto de fazer isso aqui, galera Quando passa meia giradinhas Alguma coisinha Eu gosto de colocar bet de 40 35 Eu vou colocar bet de 40 Só que agora eu vou girar normal Entendeu? Ó lá Jogou a cartola Jogou a larininha Se conectar vai dar muito bom Bora, tigrão Faz a boa pro espigão Falta uma Falta uma Boa, tigrão Tá vendo aí, rapaziada É isso que eu tô falando pra vocês, galera Tem um momento exato, cara Que você vai sim conseguir pegar a cartola no tigrinho Muita gente fala babojeira Entendeu? Mas tem um momento exato que você vai pegar a cartolinha E aquele pode sim lançar mais uma cartola pra mim Só que é o seguinte Então assim, rapaziada Até um momento exato você vai pegar a cartola Só que aquela coisa, galera Muita gente forra no tigrinho Só que muita gente tem ganância, galera E a ganância é com você, rapaziada Então toma cuidado Ah, pegou a cartola Forrou Fez a boa Não continue girando, entendeu? Sempre pega Mete o pé Volta depois Porque não vale a pena continuar Ah, às vezes você vai continuar Ah, espiga Continue jogando esses dias aí Forrei o planeta Sim, cara Mas tipo assim, galera Prioriza a sua forrinha, entendeu? Você for um tantinho For outro tantinho Cara, eu recomendo muito Você espigar Parar Ou até mesmo meter pra conta, entendeu? Porque o jogo tem um momento exato que ele vai dar Mas tem um momento exato que ele vai pegar Então por isso que eu falo pra rapaziada, cara Entrou no tigrinho Conseguiu fazer a boa Forrou o planeta, rapaziada Mete o pé, entendeu? Mete o pé sem dó do tigrinho É isso que eu falo pra galera Cai fora Mete pra conta Usa E sai fora, entendeu? Você continuar É quebrar a banca, entendeu, rapaziada? Então não se esqueçam, galera De vocês entrarem lá no grupo Telegram E a palavra-chave Pra quem me chamar no PV Agora lá Tem que ser agora A primeira pessoa Eu tô olhando A primeira pessoa que chamar Tá A palavra-chave é assim, ó Espiga 2024 Fechou, rapaziada? Então vamos lá, ó Vamos ver se o Tigrinho joga mais uma cartola pra nós Fechou? Então é isso aí, galerinha Forramos o planeta Aquela coisa que eu falei Dá pra forrar Dá pra fazer gerenciamento Para não voltar mais no tigrinho Beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima Valeu E fui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL